Oi gente, boa tarde. A gente já tá no finalzinho da tarde, ó. O sol já tá se pondo, tá vendo? Vocês lembram que a minha horta era aqui em cima do telhado, ó, com aquele monte de carro, lembra? Então, eu tirei aquelas caixas, agora eu vou esperar. Se Deus quiser, se tudo der certo, eu quero polagem aqui, né? Não é certeza ainda, né? É um sonho que eu tenho vontade, né? Mas pra Deus nada é impossível, né? Daí eu fiz um deck aqui, ó, de madeira. Daí eu tô colocando a minha, coloquei minhas caixas nesse deck, ó. E tem outra ali em cima. E depois eu mostro pra vocês, tá? Tudo certinho. Agora é mais pra gente fazer a colheita de tomate e eu mostrar pra vocês como que tá as mudinhas dos meus alfaces, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é um pouquinho da minha cebolinha. Ó, só vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui das coisas como que tá. Tá? Olha que coisa linda a menta, como que tá a florina. Coisa mais linda do mundo, né? É admirável, né? Ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, que coisa mais linda como que tá o meu alface. Que coisa fofa. Olha isso, ó. Isso daqui é um pé de florzinha que eu plantei, sabe? Ó, que coisa linda. Ó, esses aqui tão bebezinho ainda, ó. Tão bem bebezinha. Essas aqui, na verdade, eu joguei umas sementes pra mim ter... É, só pra como semear, só pra semear, sabe? Pra depois eu tirar e replantar. Replantar. Mas aí eu replantei várias e ainda ficou desse tanto, acredita? Olha que benção de Deus, né? Que fartura aqui. Eu tenho mais alho poró. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que é a coisa mais fofa desse mundo. Gente do céu, olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Não sei se vai focar bem. Olha isso, gente do céu. Olha que coisa maravilhosa de Deus. Olha essas pimentas. Essas pimentas que é aquela doce, sabe? Que não é forte. Olha que coisa mais linda, gente. Vocês acreditam que esse pezinho, que esse pé de pimenta tava morrendo? Tá vendo? Tava morrendo. Depois eu vou falar pra vocês como que eu consegui salvar ele, tá? Ó, o pezinho de tomate. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a nossa colheita de tomate, né? Vamos lá. Não, lá não tem. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês a colheita de tomate. Daí o Vitor vai me ajudar, tá? Deixa eu mostrar, Vitor. Ó, aqui já tem uns que eu colhi que tava naquela caixa aqui. Se vocês olharem o vídeo antes, vocês vão ver que tava nessas duas caixas aqui com o pé de abóbora. Daí eu colhi porque o pé tava muito feio, tava morrendo, sabe? E a lagarta tava comendo os tomates. Daí acabei que tirei e nem gravei, né? Mas, ó, aqui tem mais alfacinho. Daí agora eu vou mostrar pra vocês a colheita de tomate. Que eu e o Vitor vai fazer. Fala oi, filho. Oi. Vamos lá. O Vitor vai fazer a colheita dos tomatinhos cereja. Que bonitinho, ó. Plantado numa caixa daquelas de feira, né? Caxote. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esses caixotes aqui, tá? Ah lá, o Vitor vai fazer a colheita. Pode tirar com cabinho, filho. Porque daí o tomate ele dura mais. Tá? Agora se arrancar o tomatinho... Saiu. Não tem problema. Se arrancar o tomatinho sem esse negocinho, ele rapidinho madurece. E como a gente tem mais colheita pra fazer, né? Daí compensa mais arrancar assim, ó. Já, né? O talinho, ó. Tá vendo? Mesmo que fique um só, né? Verdinho, não tem problema. Ele madurece na cesta. Pode tirar, filho, o caixinho. Um só não tem problema. É bom que até... É bom que até o... Dura mais, tá, gente? Quando você escolhe assim, ó. Que deixa os talinhos. O tomatinho demora mais, tá? Pra... Tá bom. Vamos colher o outro lá, Vitor. Tá bom, Izzy. Ó lá. Vamos colher mais tomate, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. Tá vendo? Peraí, Vitor. Deixa a mãe ver se eu consigo. Não. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver. Deixa eu... Quer que a mãe colhe? Não, colhe. Olha que coisa mais fofa. Tanto de tomate, gente. É uma benção de Deus, não é? Não. Olha isso aqui. Ai, que coisa mais fofa. Olha esse, que diferente. Cole só eles dois, Vitor. Tá. Não precisa colher o cachinho inteiro. A mãe só colhe o cachinho quando tem mais maduro do que verde, sabe? Tá bom esses aí já. Olha esse daqui o tamanho. Igual eu falei pra vocês. Esses aqui não foi eu que plantei. Eles foram nasceram, né? Por causa dessas caixas que eu faço. Olha o tamanho. Olha que coisa linda. Orgânico, gente. Vocês acreditam? Orgânico. Sem nada químico. Olha que coisa mais linda, né, filho? Uhum. O mais fantástico, gente, é que nasceu sozinha, tá? Nasceu sozinha? Nasceu. Que é aquelas caixas que eu faço, enterro as cascas, né, Vitor? E acaba ficando semente, né? Olha que lindo. Tá vendo? Que coisa mais fofa do mundo. Incrível, né? Olha os dois. Olha isso. Que incrível. Não dá pra acreditar, né? Tudo orgânico, gente. No telhado da casa, hein? É fantástico, né? Ó. Que coisa mais fofa do mundo, né? Coisa linda, né? Olha isso. Tá vendo? Olha, gente. Tem tomate, gente. Até aqui embaixo. Vocês acreditam? Tudo isso plantado em caixa de isopor. É perfeito, né? Ó. É perfeito. Deus é incrível, né? Que coisa mais linda, né? Ó. Pronto, filha. Agora acabou. Vamos deixar esses aqui pra próxima colheita, né? Igual eu falei pra vocês, ó. Junto do alho poró. É, tira esse. Tira por o cabinho. Não tudo, filho. Porque isso aí é só um mesmo, né? Uhum. Próxima vez, então. Acho que é melhor trazer uma tesourinha, né? Não dá pra tirar com cabinho. É muito fácil. É. Soltar, né? Uhum. Viu, gente? Tudo é possível, tá? Pra Deus, nada é impossível. Vamos plantar. Plantar em caixa de isopor. Plantar em vasinho de cinco litros. Seja o que for. Qualquer vasinho dá pra plantar. Porque olha isso aqui. A minha pimenta biquinha que eu mostrei pra vocês, ó. Plantar em quê? Um vaso de cinco litros. Tá vendo como é possível? Ah, ah, ah. É uma delícia esses tomates. Ah, tá plantando. É, porque põe assim. Porque eles são bem docinhos, né, filho? São. São muito doces. Olha lá o Vitão provando, ó. Muito bom, né? É bom com sal também. É bom, né, filho? Então tá bom, gente. O vídeo fica por aqui. É só pra vocês verem mesmo a nossa colheita de tomate, tá? E olha que coisa linda. E os nossos alfacinhos como estão, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se vocês fizeram, dê um joinha pra gente, tá? Deus abençoe. Tchau. E até a próxima colheita. Tchau.